Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Aí Simone, meu amigo, a Bíblia Sentir o meu amor Me dá medo do seu clamear, ver se olhar me lembro bem Fico feliz, sentir o seu cheiro, aquele cheiro que ela tem Fico feliz, não sei se vou me segurar Mas ela não vê, esse é o peito do fundo do peito Esse é o sujeito, não pode aguentar Esse é o peito, é o meu desejo Eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar O meu amor pra eu sair O meu amor pra eu sair O meu amor pra ela